Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho uma cidade, uma beleza, o povo. E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima, meu compadre. Fico, vou templar na natureza, cachorro, meu bem. Mas eu tenho uma melhor, meu bem. É importado, é importado? Completamente. Ora, geni geni, brinca me no comi, geni geni, geni geni, geni geni, geni geni, brinca me no comi, geni geni. Com licença, engenheiros. Bacharete. Bacharete. Pois é, foi bom que eu ia até lhe dar um toque agora. Sim, porque eu preciso saber a conta aí, já lagar aí umas oito cervejas e não sei. É, sim, eu sei, eu sei. E ainda não conferiram nada. Eu sei, eu sei, faz o seguinte, o senhor traz duas, mais duas ampulas do diurético. Pra fazer com a ampula, eu quero saber quantos comprimentos tem que pagar aqui na bichinha. Então o senhor traz mais duas ampulas, soma tudo e faz uma pendureta e pendura a conta. Ah, infelizmente não pode mais acontecer. Eu sei que são bachareis, são gente fina, mas não posso mais pendurar. Nós aqui no seu bar, nós não somos freguesas, somos clientes. Espera aí. Mas a partir de quando eu assumir isso aqui, só pode beber e pendurar de acordo com o provérbio. Eu não tenho nada com o provérbio. Eu tenho que pagar na ficha ou então eu tenho que assumir o provérbio. Eu não tenho nada com o provérbio, o único provérbio que eu aturei... Você já viu o provérbio lá? Senhor? Não, eu não vou, porque eu quero tomar um, mais duas e depois a gente acerta tudo com o senhor. Uma pendura pra nós, que nós vamos... Eu sempre paguei, tinha um português aqui que o galego era legal. Aquele era. O único provérbio que ele tinha aqui era Raico Esparta, que o Raico não falava mais nada. E nós matava o bicho no meio aqui com ele e ele pendurava a beleza pra gente. Agora só não vem que ele aqui, escura chá. Infelizmente diplomatas, depois que eu assumir isso aqui, tem que ser de acordo com o provérbio. Mas eu não tenho, mas meu amigo, eu não tenho nada com o seu provérbio. Acontece que o senhor dá pra notar que o bairro aqui é mais da rapaziada do sindicato, rapaziada da pesada. É, eu sei que aqui é tudo educado, gente polida. Aqui, aqui, hoje. Embaixadores. É claro, é claro, é claro. Modos que agora pra beber, se não paga, tem que... Mas não, amigo, o senhor sabe... Arcar de acordo com o provérbio. O senhor sabe como é que é aqui no Salgueiro? A gente passa a subir esse morro aqui, tem que tomar mais duas pra completar o lance, pra poder subir. Quer dizer que não vão pagar? Não, mas como não vão pagar? Nós, 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 nós fomos os caras bacanas, nós pagamos o negócio certo e nós temos que pendurar pra nós. E nós pagamos no fim de semana. Com licença, calma, calma. Nós pagamos no fim de semana, agora nós estamos duros. Então só pendura pra nós aí. Não temos nada com o provérbio. Calma, calma. Somos da família do Quinta Quintê. Cara, por isso. É que eu tô respeitando. Eu tô respeitando a classe de vocês. Vocês são embaixadores, diplomatas. Claro. E aqui eu recebo gente firme. Nós temos árvores ginecológicas finíssimas. Nossa árvore é finíssima. Se não vão pagar, eu vou completar o provérbio. Com licença, meus jovens embaixadores. Com licença. Ah, delícia. Suco de cevades. Ah, de bom. E aí, o que é isso? Calma, calma, calma. Ô, rapaz, você chama a polícia? Tu me entregou, rapaz? Tu chama a polícia? Polimento, polimento, polimento. Polimento, polimento. Faz essa porra, por favor. Isso é só pra completar o provérbio. Ele tá aqui pra dar uma força. Ele aqui tá pra dar uma força a você. Então, não era pra vir engarfando. Não, não. Ele tá aqui pra dar uma cobertura. Só pra fazer pose. É, cobertura. Olha aí, se guarda... Eu já vi seu nariz em outro lugar. Não sei o que é a dor. Mas ele é só pra dar uma força. É só pra dar uma força no provérbio. No provérbio. Quer dizer que vocês não vão pagar, né? Não vão pagar. Então, eu tenho que traduzir o provérbio pra vocês. Como é que é? Tá aqui, olha. O P.O. não é o C.B.B. É ficar de dentro. Nós chama a cana. E para. Para, para, para. Para, espera aí, meu. Para, espera aí, meu. Para, para, correu. E para, espera aí, meu.